Era uma conversa espontânea, como um papo, como a vida, com a leveza dos encontros sinceros e o homem dizendo coisas lindas e maravilhosas. E ele vendo a reação do povo, eles vendo, e sentindo o coração deles incomodado, ardido, a mente impressionada, de modo que eles não conseguiram fazer nada e voltaram. E quando chegaram de volta, aqueles que os haviam enviado, disseram, cadê ele? E eles disseram, não podemos trazê-lo, porque nunca jamais ninguém falou como este homem. Não, coisa extraordinária. Não conseguimos prendê-lo, porque nunca jamais ninguém falou como este homem. Mas constatar isso não significa tornar-se discípulo dele. Discípulo dele é não admirar o modo, a forma, o brilhantismo, a inteligência, a sabedoria, a cerebração, o carisma, a impressão. Não! Vós sois meus discípulos, se fazeis o que eu vos mando. Não é se impressionar com a estética da fala. É saber o significado verdadeiro do que é dito e colocar em prática. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você.